A Autoridade Monetária de Singapura está querendo proteger os usuários de criptomoedas, mas é um tipo de proteção um tanto estranha e é o que nós vamos entender agora. Fala, galera! Meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, a Autoridade Monetária de Singapura, ou MAS, ou seja, o banco e o supervisor financeiro do país, vai começar a explorar formas de colocar obstáculos ao acesso do varejo através de testes de compatibilidade para clientes, limites a facilidades de crédito para reduzir investimentos fúteis, de acordo com o diretor-geral da agência, Javi Menon. Mas o que seria um investimento fútil? Será que é aquele esmalte que eu comprei na semana passada? Não, meu querido. Em outras palavras, se você pretende pegar dinheiro com a gente para comprar aquele Bitcoin, aquela criptomoeda, não vai ser tão fácil assim. Em participação ao Green Shoot Seminar nesta segunda-feira, Menon, o diretor administrativo da Autoridade Monetária de Singapura, disse que apesar de prévios passos decisivos para mitigar o prejuízo dos consumidores, muitos consumidores ainda parecem irracionalmente alheios sobre os riscos de negociação de criptomoedas. Ainda assim, uma proibição total provavelmente não irá funcionar, explicou Menon, pois a indústria não possui fronteiras e singapurenses podem acessar o mercado apenas via celular. Apesar da agência continuar promovendo Singapura como um núcleo fintech de tecnologia financeira, essas ambições não devem atropelar as proteções a clientes e a inovação e regulamentação não são incapazes de coexistir, acrescentou. A MAS também busca o envolvimento de avaliações regulatórias internacionais, a cocriação de diversas medidas para minimizar o prejuízo a investidores e pedir que as pessoas tenham cuidado antes de investir. Vale lembrar que em julho o Banco Central já queria limitar a participação de investidores, pois o presidente da MAS também já previa as regulamentações. Desde 2017, a MAS alerta consistentemente que criptomoedas não são investimentos adequados para o público do varejo. Acontecimentos recentes vividamente demonstram os riscos, pois preços de diversas criptomoedas caíram drasticamente, explicou o presidente. E bom pessoal, não há como desligar o Bitcoin, não há como parar, e essa é uma realidade incontestável. E o que sobra é exatamente o que o Estado está fazendo, que é dificultar a vida do investidor e instaurar o pânico. Eles não entendem porque quando eles alertam a população de que as criptomoedas são um risco, as pessoas continuam usando as criptomoedas independente do que seja falado. Mas eles nunca pensam que é porque as pessoas já entenderam que o sistema financeiro tradicional está fadado ao fracasso, e por isso é conveniente que as pessoas não abandonem pelo Bitcoin ou por qualquer outra coisa. E é isso meus queridos, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, muito obrigada por terem assistido, espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais!